De posse do pescador estava uma canoa, rede de pescas e uma quantidade considerável de pescado das espécies Tucunaré, Lambari, Jaraqui, Pacu e Piranha. Ele foi abordado e preso pela polícia militar em São Félix do Araguaia na noite da última terça-feira. A prisão foi realizada pois sua ação se enquadra nos crimes contra a fauna, que trata-se de transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes provenientes da pesca proibida. O guardião policial aqui de São Félix do Araguaia, enquanto patrulhava a região do cais, encontrou o senhor José Ferreira na área de embarque e desembarque do rio com uma canoa. Dentro dessa canoa vêm vários apetejos de pesca, como por exemplo, redes e também várias espécies de peixes de diversos tamanhos. Vai destacar que nós estamos na época de defesa da piracema, ou seja, só é permitido quem pesca por subsistência nesse período. Os demais se tornam proibidos desde o dia 1º de outubro até o dia 31 de janeiro do ano que vem. Nesse sentido, o senhor José foi preso e foi conduzido até a delegacia para serem adotadas medidas legais e cabíveis. O senhor José foi preso e foi conduzido até a delegacia para serem adotadas medidas legais e cabíveis. O senhor José foi preso e foi conduzido até a delegacia para serem adotadas medidas legais e cabíveis.